Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que aconteceu no programa foi um desastre, mas parece que nem o canal e nem os produtores podem ser responsabilizados. Então, teoricamente, se a gente exibisse pessoas se suicidando no programa de TV, não seria contra a lei? Cansei de explorar pessoas em prol da audiência. E se as pessoas realmente morrerem, que seja por uma boa razão. Ao vivo em 5, 4, 3... O que estão prestes a ver é diferente de tudo que já foi mostrado na TV. Ficarão realmente chocados. Sarah Higgins nunca terá a chance de uma vida nova, mas sua filha terá. Tudo o que precisam fazer é votar. Demos 300 mil pra garotas? Nem todo mundo na TV é rico, bonito e vive o sonho americano. São pessoas como nós, pobres e desesperadas. Eu tenho uma família, dois filhos, posso perder a minha casa. Faço tudo o que pedir, eu prometo. Eu não tenho opção. Isso é o começo do fim. Eu tenho uma família, dois filhos, posso perder a minha casa. Eu tenho uma família, dois filhos, posso perder a minha casa. Eu tenho uma família, dois filhos, posso perder a minha casa. Obrigado por assistir. Esta é a sua morte. A vida é valiosa. Aproveite ao máximo.